Está entrando no ar a vida ao vivo. A intimidade entre dois indivíduos se estabelece em função de dois fatores, o tempo que eles se conhecem e o espaço que eles dividem. Quando você é obrigado a dividir um espaço mínimo com alguém que você conhece, é um tempo mínimo, temos a intimidade forçada. Por exemplo, você está numa sala de espera. Aquele silêncio. De repente sua barriga ronca, mas ronca mesmo, ronca alto. O que você faz? Opção A, você finge que não aconteceu nada e disfarça. Opção B, você olha para o outro cara dando claramente a entender que foi a barriga dele que roncou. O cara pode até ficar na dúvida e achar que foi mesmo a barriga dele que roncou. Aí você pode até tripudiar. Sei não, né? Barriga, ronca. Mas você corre o risco do outro cara não cair nessa. Está olhando o quê? Ih, a barriga que roncou foi a tua, rapaz. Eu, hein? O mais provável é que o outro deixe passar batido pelo menos até a sua barriga roncar pela segunda vez. Agora bem mais alto. O que é que você faz? Opção A, você faz bastante barulho para disfarçar. Opção B, assume e tenta aliviar a tensão. Essa minha barriga, sabe como é que é, né? Mulher incende barriga para controlar uma briga. Opção C, você exagera e finge que está passando mal. Essa é a minha barriga. Você está passando mal? Você está toda uma ronca, né? De volta até aqui. Eu preciso ainda não. Faz o seguinte, faz. Corre. Corre. Só Deus sabe o que vem por aí. Corre. Faz. Faz. Revelar uma intimidade pode ser desastroso. Você já imaginou um presidente da república chamado Pimpão? Ou um apresentador de telejornal dizer. Boa noite. Hoje eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que fazer um agrado para a patroa. Pois é, intimidade fora de hora é ridícula, não é, Pedrozão? Não é, Pedroca? Alô? Oi. Tudo bom? Que bom que você ligou. Foi bom ontem, né? Não, também adorei. Foi muito legal. Vai me esperar acordado? Tá. O que você vai vestir? Aquele curtinho? Tá bom. E o que você vai me dar? Tá. Não, também vou dar pra você. Tá aqui comigo já. Bate palma. Tem um coração. Tem uma calcinha, sutiã. Tem tudo. É. Faz xixi e tudo. Tá bom. Não vai dormir tarde, não. Tá. Olha, não esquece de escovar os dentes. Tá. Um beijo, filha. Beijão do papai. Tchau. O que foi? Sua filha? Ih. Bom, então, quando a gente fala... Você gosta de fofoca? Hein? Gosta de fofoca? Ah, eu dei fofoca. Ah, então tá bom. Não vou te contar. Não tinha uma boa, mas tudo bem. É? Não, desculpa. Mas é sobre o que? Não, nada. Não, dá só uma iniciada pra ver se é uma história. Hein? Sexo. Tá, não quero saber. Vai, então segue aí. Eu conheço a pessoa? Nossa, as pessoas. São as pessoas, né? São. É mesmo? Vai aí, programa, toca aí. Se eu não gosta, eu não vou te contar. Não, peraí, a história é antiga ou nova? É novíssima. Saiu do forno ontem. Tá. Bom. É só você que sabe? É, de fora sou eu. É? Só eu. Então... Conta, só dá uma palinha assim pra mim. Não, você falou que você não gosta de fofoca. Não, segue aí. Não, era fofoca. Bom, o nosso programa hoje... Pô, quem fala, pelo amor de Deus. Não, vou falar o programa, olha. Não, peraí, fala, pô. Peraí. Rapaz, você não imagina. Quatro pessoas. Alô. Russo, deixa eu falar com a Moira. O quê? Deixa eu falar com a Moira. Eu sei que ela tá aí. Passa o telefone pra ela. Ô, Jojão, você enlouqueceu. O que a Moira tá fazendo aqui uma hora dessas? Russo, eu só quero falar com ela. Não vou brigar. Não vou fazer cena. Ô, Jojão, o que é isso? Você sabe que horas são? Desculpa se eu interromper alguma coisa, Russo, mas é porque... Eu só quero falar com ela, vai? São três horas da manhã. Eu tava aqui dormindo. Não tem ninguém aqui, muito menos a Moira. Pô, Jojão, o que você tá pensando de mim, cara? Você sabe que eu... Você e a Moira são meus melhores amigos. A Moira não é só sua amiga, né, Russo? Eu sei, você e ela... Ô, Jojão, você enlouqueceu, cara. Deixa eu falar com ela, Russo. Se a Moira não tá na tua casa, eu não tenho nada a ver com isso. Aqui ela não está. Você não sabia, mas eu vi você comprando aquele brinco no calçadão. Peraí, que brinco? Eu vi, rapaz. No dia seguinte, o brinco apareceu na orelha da Moira. Ela disse que eu dei pra ela? Ela não disse nada, mas eu vi. Jojão. Você quer que eu faça uma cena? Então tá bom. Eu vou até aí e vou fazer a cena completa. Marido traído, arma na mão, você se prepara. Jojão. Ô, Roberto. Quer dizer que você e a Moira... O que que tem eu e a Moira? O brinco que eu te dei foi visto na orelha dela. Deve ser um parecido. Roberto, você mentira, acho. Tá certo. Eu dei o brinco. Mas não foi pra Moira. Foi pra Lizzie. Pra Lizzie? É, pra Lizzie. Minha mulher. Juro. Quer dizer que a Lizzie deu pra Moira. Será? Onde é que a Lizzie tá agora? Deve estar em casa. Por quê? Porque a Moira não está em casa. Isso quer dizer que a Lizzie e a Moira... Roberto, vai embora. Vai embora que eu tô esperando alguém. Quem? O Jojão vem aqui pra me matar. Eu fio. Não, você vai. Tá bem. Ô, Roberto. Hã? Você não gostou do brinco que eu te dei? Bom, pra encerrar o programa, nós queremos revelar aqui tudo que a gente vê aí, ó. Na casa de você. O que que foi? Perto. Não, nada, né? O negócio aqui que eu pensei. O que que é? Nada. Conta, porra. Bom, mas a gente achou que seria muita falta de educação, então boa noite. Tá, tchau, Roberto. Agora vai, o que que é? Fala, o que que é? O negócio tá forçando o risco. Não, não tem graça. Não, fala, pô. Ah, vai ficar com o segredinho? Conta aí pra mim. Não é besteira, cara. Eu tava rindo uma coisa muito íntima. Mas conta, pô. Não sei o que que é que eu tava lembrando. O que que é? Quando eu era pequeno, tinha uma tia minha, quer dizer, minha, que tinha uma tatuagem no braço em forma de Mickey. É, velho. E a gente chamava ela de tia Mickey. Tá vendo? Não tem graça nenhuma. Tá vendo? É que era uma coisa minha, só eu acho engraçado. Contou por quê, então? É. Não tem graça. Não tem graça. Amém.